Todo dia, ao mesmo dia, a vida é tão tacanha Nada novo sob o sol, tem que se esconder no escuro Quem na luz se banha por debaixo do lençol Nessa terra a dor é grande, a ambição é pequena Carnaval e futebol, quem não finge, quem não mente Quem mais goza e pena é que serve de farol Existe alguém em nós, em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também, existe alguém aqui Fundo no fundo de você de mim Grita para quem quiser ouvir, quando canta assim Toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita Nada de novo ao luar, todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar, é domingo, é fevereiro, é sete de setembro Futebol e carnaval, nada muda, é tudo escuro até onde eu me lembro Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós, em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também, existe alguém aqui Fundo no fundo de você de mim Grita para quem quiser ouvir, quando canta assim Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Todo dia, mesmo dia, a vida é tão tacanha Nada novo sob o sol Tem que se esconder no escuro Quem na luz se banha Por debaixo do dançol Nessa terra a dor é grande, a ambição pequena Carnaval e futebol Quem não fugiu, quem realmente, quem mais goza Esse pena é que serve de farol Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você de mim Grita para quem quiser ouvir, quando canta assim Toda noite, a mesma noite, a vida é tão estreita Nada de novo ao luar Todo mundo quer saber com quem você se deita Nada pode prosperar É domingo, é fevereiro, é sete de setembro Futebol e carnaval Nada muda, tudo escuro até onde me lembra Uma dor que é sempre igual Existe alguém em nós Em muitos dentre nós Esse alguém que brilha mais do que milhões de sóis E que a escuridão conhece também Existe alguém aqui Fundo no fundo de você de mim E grita para quem quiser ouvir, quando canta assim É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, 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 eta É a lua, é o sol, é a luz de ti Eta, eta, eta Eita, 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 eita É a lua, é o sol, é a luz de tileta Eita, eita Eita, eita